E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje nós vamos trollar num nível absurdo, isso mesmo Nós estávamos em live com o Rebola e com o Merlin E do nada eu resolvi trollar eles Sim, mas um deles ficou absurdamente revoltado com isso Por quê? Nós estávamos no modo robô Naquele modo que você usa tickets pra poder ganhar aí fichas E quanto mais tickets você aposta, mais fichas vocês ganham Mas do nada, depois de ganhar várias, eu resolvi trollar eles no nível master Coloquei aí o pior Brawler, o pior personagem do jogo Esperei eles colocarem pronto, coloquei o pior personagem do jogo Apostei um ticket só e dei enter, mano Dei pronto ali pra poder ir pro jogo Eles não perceberam, na hora que eles entraram no jogo eles ficaram revoltados Eu falei, ué, mas vocês apostaram 20? E aí o bicho ficou louco Mano, mano, vocês tem que ver esse vídeo, mano Cuidado aí com a revolta do Mano Rebola Mas é isso, mano Bora lá então, veja no vídeo e dê muita risada Porque tá muito engraçado Valeu, falou, fiquem com o vídeo Ok Davião falando, vai ter gift? Hoje não vai ter não, mano Não deu não Ah, dá nada, você é louco, Luan, muito engraçado, mano Ele é muito engraçado, esse filme é zica, mano, eu gostei Ah, para, você colocou o Crow, sai fora, João Não, eu nem vou falar, eu tô com... Ah, mentira Não, nem vou falar nada, vocês estão tirando no bagulho, João Mentira Não, mano, quer zoar, me fala Não, vamos ganhar no bagulho Vamos ganhar no bagulho Caralho, foi sem querer, mano, foi mal Não, mano, foi sem querer, foi maldade não Eu tô tirando, mano, eu tô... Deu mó treta pra conseguir deixar a conta full pro Bruno e zoar de Crow O Bruno tá tirando, né, mano, nem pra ser um pique gemma, né, mano Por que que você tá falando, mano? Tô entendendo nada Ah, você é um safado, João O que que houve, mano? Não, o Crow é que eu sou bom no Crow Ah, é? Melhor o Crow do Brasil Melhor o Crow do Brasil, porra É Você não veio jogando com o Crow? Aham Não, o Leboa tá puto, por que, mano? Mó de boa, mano Best Crow BR Best Crow de BR, mano Ô, mano, tá tirando esse cara, viu, mano Mano, ele tá tirando por que, mano? Bagulho é mal de boa Ô, mano, você tá de palhaçada Ô, é perfeito pra jogar, porque ele voa na cabeça do chefão E aí vocês matam Ele mora Eu vou falar, viu, mano, puta que pariu, rapaziada Mas você apostou 20? É lógico, tio Tu quer ganhar caixa Ai, cara, eu apostei um, mano Eu pensei que era um hoje O cara tá de drinks, viu, rapaziada Trolando eu Não, né, para, mano, tá louco Eu não ia fazer isso nunca Tô doente, mano Respeita um cara doente, mano Menos dano agora Que menos, ô Eu dou dano pra caramba Com o meu croa Pode ver, eu vou dar um cacaroto nele E sai, velho Nossa, eu tô ferrado Aí, ó, o dano que eu tô dando nele Tô envenenando ele Tô vendo, tô vendo Você tá nervoso comigo, mano? Não, é louco, jamais Tá nervoso? Não, confia na calma, mano Quer ver, ó Ó eu voo ali em cima dele, ó Ó, ó Aí, ó Matei, mano Matei, ó Ah, para, ó Que isso Melhor que o do Brasil Melhor que o do Brasil, ó Ih, ó, morri Morri, mano Não tinha o que fazer, mano O cara tava atirando em mim, mano O cara tá de brincadeira Vocês tão rindo Não tô entendendo nada, mano Ó, mas eu não entendi Por que vocês apostaram 20 A combinada era apostar 1 Ah, é? Uhum Vocês tão apostando 20? Por quê? Porque eu quero ganhar caixa, tio Eu tô precisando ganhar caixa, mano Eu tô precisando deixar minha conta full, mano Caralho Ah, eu jurava que a gente ia apostar 1, mano Nossa Fui trollado aí, rapaziada Ô, Meli Eu não entendi, mano Você não tava sabendo já? Eu não tô sabendo de nada Sério? Ó, Meli Deu de louco Combinou comigo lá fora Falou, ó Vamos trollar o rebola Os cara quer me derrubar, mano Vamos trollar o rebola Que o rebola nervoso é hand-alive Hand-alive, né? Putz Eles não vêem, rapaziada Confia The best crow of the world Putz É isso Ó, Kakaroto Kakaroto Cê é louco Olha isso, mano Melhor que o Kakaroto do mundo Eu vi, eu ainda tem que cancelar, mano Ele acha que eu tô buscando Eu logo tento cancelar Cê vê, é muito rápido, mano Meu Deus Aí o Merlin coloca a torreta na frente Ainda pra perder a torreta Não, mas confia na calca aqui É melhor que o Kakaroto do Brancinho Cê é louco Eu aprendi com o BR, mano Só não Kakaroto Vai, pula nele, pula nele Eu não tenho, não tenho bagulho ainda Tem que esperar É tudo no seu tempo Olha isso, mano Na hora que o bicho precisar Aí eu pulo Putz, eu devia ter ido de Leon Agora, agora eu pulo, agora eu pulo Viu? Viu, ô Matei Se não fosse ruim, seria bom, Bruno Aí, viu? Não tô jogando direitinho Não Tá melhor do que o... Já perdemos... Já perdemos 22% aqui pra nada Não, mas fica tranquilo Cê vai perder quase nada 20 tickets rapidinho pra você conseguir Aham, ô Rapidinho Fiquei nervoso não, rebota O Merlin que mandou eu fazer rebota Nossa, sério Ele falou que o fone que você deu pra ele era de má qualidade Ele falou que tem que trolar o rebota Aí, ó, viu? Melhor Kakaroto do Brasil, mano Cê é louco É louco Nem sei quem joga melhor Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... O Goku já Ó, ó Melhor Kakaroto, cê é louco, irmão Ó, cê é doido, cê é louco Ó, só soberano Cê tá doido, cê tá doido Ai, cê tá doido, ó ia Eita, ferrou Pô, 4 minutos e meio já é bom, não é? Ah, é horrível Mas eu acho que dá pra pegar mais Dá pra pegar uns 4 e 40 Nossa Não, mas fica de boa, mano Na próxima eu vou de... De Barley Nossa Não, é de boa, porra Dá pra ganhar de Barley Ó, eu podia Barley, Tara e Crow, mano O que cê acha? Tá, tá, dá dano aí Dá dano O que é? Eu perdi 600... Eu perdi 80 bagulho É uma caixa, principalmente Ah, eu ganhei 27 caixas, tá bom pra mim Eu apostei uma Nossa Meu Deus Que doideira, mano Ô, rebola Foi mal Eu vou até tomar uma coca Que tá... É, vou drifar então Eu vou jogar aleatório Trollado com sucesso Trollado com sucesso É, louco Ô, rebola Manda um beijo pra sua família aí, mano É, um beijo, família Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui O rebola foi trollado ao vivo, mano Tá bravinho, tá bravinho Mas é isso Um abraço a todos Tamo junto Falou